Ministro, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Estadão, ESPN. Ministro, bom dia, senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente dessa controvérsia envolvendo a Lei Geral da Copa e o Código Florestal. Aliás, o senhor foi relator do Código Florestal na Câmara dos Deputados, a primeira versão que depois foi alterada pelo Senado. Isso pode atrapalhar os planos em relação à Copa do Mundo? A Lei Geral da Copa configura compromissos, obrigações que o Brasil assumiu, como todos os outros países, candidatos a sediar a Copa do Mundo. E são compromissos anteriormente assumidos por todos os países que sediaram a Copa, África do Sul, Alemanha, Japão, Coreia, França, Estados Unidos, e compromissos assumidos também pelos países que sediaram a Copa do Mundo depois do Brasil. No caso, a Rússia e o Catar. Portanto, são compromissos que, ao longo de todas as Copas, os países assumem. O Brasil transformou esses compromissos em um projeto de lei, enviou ao Congresso com essas garantias, e no Congresso, naturalmente, foi submetido a um processo de discussão. E, na hora da votação, outra matéria também muito importante, que é o Código Florestal, apoiado por lideranças do Congresso, também estava na pauta. E a negociação é sobre a votação dessas duas matérias. No caso do Código, há debate sobre o conteúdo, mas, no caso da Lei Geral da Copa, não há, propriamente, polêmica em torno do conteúdo, a não ser uma interpretação sobre o significado da suspensão do Estado do Torcedor para permissão de venda de bebida dentro dos estádios. Você tem outra pergunta? Em relação, ainda, a essa questão das obras, o senhor diria que está superado esse episódio que aconteceu com a FIFA, que gerou um mal-estar envolvendo a FIFA e o governo, e o interlocutor continua sendo mesmo o secretário-geral? A visita que nós recebemos foi do presidente da FIFA, do senhor Blatter. Nós recebemos os pedidos sucessivos de desculpas dos dirigentes da FIFA, inclusive do secretário-executivo, e a questão do secretário-geral é um problema da FIFA, não é uma questão do governo brasileiro.